O capítulo 3 do livro bíblico de Daniel relata a história dos três jovens hebreus chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. A história começa com o rei ordenando que todos os seus súditos, quando ouvissem a música, se prostrassem e adorassem a estátua de ouro que ele havia construído. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram servos do rei e fiéis seguidores do Deus de Israel, se recusaram a adorar a estátua. Os três jovens foram levados à presença do rei, que lhes deu uma última chance de se prostrarem diante da estátua. No entanto, eles se mantiveram firmes em sua fé e se recusaram novamente a adorá-la, dizendo que somente adorariam a Deus. O rei ficou furioso e mandou que fossem jogados numa fornalha de fogo ardente, que havia sido aquecida sete vezes mais do que o normal. Mas, milagrosamente, os três jovens sobreviveram à fornalha, sem queimaduras ou danos em seus corpos, pois Deus os protegeu. Impressionado com o que viu, o rei Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Israel e ordenou que todos os seus súditos o adorassem. Ele também promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a posições mais altas em sua corte. A história nos ensina sobre a importância de manter nossa fé em Deus, mesmo quando enfrentamos perseguições e dificuldades, e sobre como a fidelidade a Deus pode ser recompensada. Também mostra que Deus é capaz de proteger e salvar seus servos em momentos difíceis, e que o poder dos ídolos e das estátuas é insignificante diante do poder do Deus Todo-Poderoso.